A minha primeira pergunta pra vocês é uma curiosidade. Qual que era a relação de vocês com a comunidade, com a periferia, antes da série? Bom, eu sempre morei em periferia, moro até hoje, na Vila Brasilândia, zona norte de São Paulo. Então, pra mim, foi uma coisa bem andar, na periferia gravar, uma coisa bem natural. Entrevado as gravações, eu jogava bola com o moleque lá na quebrada, na Vila Jaguaré. Então, foi uma experiência bem comum também, mas eu me senti muito em casa. Fui bem acolhido pela quebrada da Vila Jaguaré. Nossa, a gente foi muito acolhido pelo Jaguaré. Ontem até a gente passou em frente, né? A gente tava numa van, a gente passou em frente e falou, ah, Jaguaré! Que realmente foi a nossa casa durante dois meses, né? Então, rolou muito um lugar. A gente foi lá, sei lá, dois semanas atrás, tirar umas fotos e a galera, Bruna, Cris, JP. Então, assim, rola, sabe, essa identificação, assim? E também, eu também sou de periferia, né? Mas, assim, eu sou da bachada Santista. Então, mas é muito parecido as coisas, entende? Então, é essa questão de chegar num lugar e ser... Porque a comunidade é um lugar muito unido, né? Então, a gente, nas gravações, às vezes, eu falava, meu, parece que se eu for no final da rua, eu vou chegar em casa, entendeu? O quanto é importante a gente ter hoje, no Brasil, uma série representando e mostrando essa realidade dentro das comunidades? Eu acho que é de extrema importância, né? Pra poder mostrar como é a periferia, como são as pessoas da periferia. O pessoal entender que a gente não é diferente do pessoal que mora nos bairros de boy, que, mano, é a mesma fita todo mundo, tá ligado? Acho que é quebrar também alguns tabus, né? Que existem, assim. Alguns estereótipos muito, tipo, entranhados já na nossa sociedade há anos. E que é difícil de ser quebrado, mas eu acho que quanto mais produções brasileiras a gente fizer, focada na comunidade daqui, sei lá, na Bahia... Acho que quando a gente focar cada vez mais no Brasil, a gente vai conseguir ser mais plural. Porque o nosso Brasil é muito grande, então a gente precisa desse respiro. Exatamente. E também, pras pessoas de periferia se reconhecerem em algum lugar. Porque a gente não tem produções que contemple esse reconhecimento. Então eu acho que a gente tá chegando com uma outra coisa. O cara que tá tentando entrar no crime, o cara que tá tentando ser MC, a menina que quer subir na igreja vão olhar e falar, mano, é uma história. Entende? Então pra esse pessoal olhar e falar, meu, eu me vejo em algum lugar. Ninguém pode julgar ninguém aqui. Todo mundo merece uma segunda chance. E trabalhar com o Kondzilla. Queria saber como que foi uma história de bastidor, alguma coisa, se havia uma troca. Como que foi esse processo? Então, eu já trabalho com ele há dois anos que eu tô na Kondzilla, então ele sempre me acolheu desde o dia que eu cheguei lá. Sempre ele ajuda, dando ideia. E também nessa parte da gravação da série, de sintonia, também foi uma experiência incrível com ele. Eu pude aprender muitas coisas novas com ele também. É, eu acho que ele domina muito esses universos, né? Assim, da igreja, do funk, do crime, da periferia mesmo. Então, pra mim, estar do lado dele foi muito importante. Porque ele sempre dava muita dica, falava como é que funcionava, como é que eram as relações que rolavam. E como na direção também, a gente teve ele e teve o Johnny, que é um cara incrível também. Então, a gente pôde ter essas duas personalidades muito diferentes, mas que estavam muito coesas, né? É, muito. E eu acho que um complementava o outro, assim, sabe? Eu acho que a figura do Kondi é uma figura que, assim, é que nem um Kondi empresário. Ele sabe o que quer, ele vai e faz. Eu acho que isso foi muito importante pra gente levar esse projeto. Mas também com uma sensibilidade do Johnny que fazia a gente chegar em lugares que a gente também não imaginava que a gente podia chegar. Então, eu acho que a gente também teve uma simbiose, não só deles, mas com equipe, técnica, enfim, a galera toda. E quando vocês pegaram o roteiro, qual foi a primeira busca de vocês? Vocês foram atrás de inspiração? O que vocês foram fazer pra construir os personagens? Primeiro, uma coisa muito pessoal, sabe? Primeiro é o que eu tenho que esse personagem tem, o que eu posso emprestar. A partir disso, você consegue listar o que você tem. Quando você consegue entender o que você tem, agora o que eu preciso alcançar? Aí é só pira de noite sem dormir, estudando, né? A primeira coisa que eu reparei, assim, quando eu peguei o roteiro, foi que tinha muita semelhança com a minha vida, né? Ele também é de periferia, também estava em busca de estourar no funk, então essa foi a primeira impressão que eu tive. Peguei já no desespero, né? Faltou duas semanas, então, e é muita coisa pra ler, né? Roteiro muito grande, seis episódios. Então, primeiro eu quis entender, porque assim, eu tinha acabado de chegar em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo. Então, eu quis entender o que era a periferia de São Paulo. E entender as histórias, e como independente de ser de São Paulo ou de qualquer outro lugar, como as histórias são humanas e podem acontecer ali na esquina, e acontecem ali na esquina. Então, essa identificação, né, assim, do ser humano. E podemos esperar uma segunda temporada? A gente tá querendo. A gente tá querendo. A gente tá querendo, né? A gente já querendo, tá esperando. É. Já tô aqui pensando nas teorias, pensando o que pode acontecer. Mas a gente também já... Chega pro Guilherme e pro Guilherme aí. O que que tá acontecendo? A gente tá mostrando essa aqui. Guilherme que é o roteirista. A gente tá mostrando essa aqui, nossa roteirista. Gente, muito obrigada, viu? Obrigada. Obrigada a você. Obrigada. Valeu. Obrigada.